Eu vou beber um copo de uísque pra vocês, tem de monte, agora de vocês, vocês sabem fazer uma alunha, uma micro recomendação pra ajudar vocês em casa, vocês não dá valor porque a da rua é bonitinha, balança a bruta. Isso aqui ó, é amizade, ele tá aqui hoje por amizade, meu marido tava deitado comigo e teve que descer pra pagar a puta de hotel de gente que deveria ter ido embora pra ser pau. Mas quis ficar lá por eles, por eles na nossa vida e não veio embora. E ele se sentiu na obrigação do seu pai, são de novo. Nós não somos obrigada a tolerar, gente que tem que estuca do nosso lado, todos nós temos que fazer por onde você tem o nosso, entendeu? Isso aqui é amizade, isso aqui é amizade. Porque o Kevin, quando estava com pessoas do bem, não foi pra mansão maromba, virou outra pessoa. Eu não queria ele lá por simples, mas quando ele ficou vida, lá mudou a minha vida, eu vi o Kevin se beber três vezes que ele estava treinando. Eu deixei ele ficar lá e ia com a mão do seu filho, tá bom? Então vocês jovens, bebem briga, é bom, é da hora também mesmo, mas não tem limite. Cansei de falar porque tudo tem consequência na vida e aqui é uma consequência. Não dá, porque não foi nada demais, eu tava dormindo esperando o meu marido chegar. Tinha brigado com ele antes de dormir, brigado não, mal entendido. Por que os amigos dele estavam chocando ele mais uma vez? Tudo que a mídia tá falando aí é tudo mentira. Que briga isso, briga aquilo. Ele subiu pra pegar o dinheiro no quarto de um, eu não falei nada. Subiu pra pegar o dinheiro no quarto de um, eu falei, poxa, você é otário dos outros. Por que que eles não foram embora? Porque era pra eu e ele que caiu um casal de amigos nossos. Até segunda, amigos, casais. Não era assim, vocês caras procurando bagunça na beira da praia. Porque o homem casado não anda com o homem solteiro. São vidas diferentes, são atitudes diferentes. Porque a mim tinha 23 anos, cansei de ver o papo, não tem dia a vida que eu levava. Entendeu? Isso aqui é amizade, falsas amizades, porque eu tenho amizade com as amizades. Que mesmo eu e ele, todo mundo criticando, me apoiavam porque ele estava feliz. Eu amei, eu perdoei. Eu e o Kevin passamos um ano e dois meses juntos. E valeu por mais de 10 anos de casamento de muitas pessoas que estavam aqui. O que mais me conforta hoje é saber que até o último dia de vida dele, ele me deu minha mão. Tá bom, gente? Então, sim, cuide. Porque quem acordou, agora não vai acordar muito. Tá bom, gente? Tchau, tchau. Tchau, tchau.